Fica muito escuro Olha aquele açudinho que a gente passa Nunca seca Olha aquele açudinho aí Olha como é que tá Nem secou e nem encheu Ele não passa disso Essa pista que nós estamos passando aqui Há uns 3 anos, 4 anos Atrás a gente passava Era quando a gente queria ganhar tempo E a gente vinha pra uma estradinha de terra Cheia de buraco A gente passava aqui pra ir pra Campina Cortava E até Catolete Boa Vista E nós vamos passar Mas já tá bem escuro Vai ficar pra outro dia a gente filmar Catolete Boa Vista e O Sítio Lucas Por conta do tempo Mas a gente passava aqui de Estrada de terra, poeira Ouvindo Mulsão As pegadinhas de Mulsão Eu, Kalina Raquel e Carlos Era mais ou menos essas horas Era mais ou menos essas horas, né Quando a gente passava Hoje aí já colocaram picha Facilitou Pra quem vai pra Campina Vindo do sentido Do Cariri Lá de Boa Vista Daquele lado Monteiro Então Não precisa pegar mais a BR-230 Corta aqui Ganha eu acho que Meia hora de De vantagem De vantagem Esses aí Esses aí são grandes O Cariri No período de inverno Ele é encantador, né Fica muito bonito Chegar a encantador É Boa Vista E aí Vamos lá. Vamos pedir um bom aqui, ó. Tá longe ainda do que eu tô ler de boa, ficha. Caralhozão. Aquilo é boa, ficha. Faz cola. É. O município. Só não deu certo, né? Cinco horas. Olha o veloz ali. Não é? Cheio. Não, não. Não sei o que era. Foi bom rever. Isso tudo. A gente passa toda semana, toda semana, toda semana. Já tá desacostumado. Vamos dar uma pausa aí. E aí a gente volta lá no outro povoadozinho, chegando lá em Catolé de Boa Vista. Então aqui na frente, a pessoa já é Catolé de Boa Vista. É perto. Aqui já pertence a Campina Grande. Eita, ó. Cemitério ali. Uhum. Aqui já pertence a Campina Grande. Dezoito quilômetros pra Campina, daqui pra lá. É um povoadozinho pequeno. Mas aqui a Goulart faz uma casinha, duas. Vamos aumentar. Olha aqui os faixeiros aqui, de lado. Antes a picha vinha só até aqui. E onde a gente passou era a estrada de chão. Tem o ônibus de Campina pra cá. Vem até aqui. A escola lá, a do estado. Pensa pra cima. E colocaram asfalto que era só paralepípto. Aqui é distrito de Campina Grande. Ó, tem até lojinha aqui, ó. Uma ovelaria. E aqui é a escola municipal. É, tem aqui um supermercadozinho. Tem igreja. Tem pé de Caraibeira aqui, ó. De Caraibeira. Tem pé de novo, irmão. Tem churrascare aí. Tem que ver como tá bonito aqui, né, tá? Tá. Bem feito. Tá, 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 bem feito. É, infelizmente, a gente vai passar a noite Senão eu ia mostrar O ateu sanitário de Campina, cara Olha, filma ali o aterro, o sanitário O ateu sanitário de Campina é aquele lá Então, um zoom ficou uma montanha, né? Mas é uma montanha de lixo É, então o aterro Aqui, às vezes, a gente passa uma catinha tão grande De chorume É enorme Cada vez está crescendo mais Parece uma montanha, bem É, que não era, né? Está se formando É muito lixo Então, ali deve ter muito gás e metano Olha aqui a entrada dele É, achei que tem aquela Cara, 300 de chorão Sem tinta Essa comodada aqui é... Sabe, não? Eu acho que... Não sei se aqui é Lucas já Tenho certeza que estava ficando clarinho Nossa, é desse Gostou não Acho que eu ia me dar a louca, né? Ainda não É, isso é lindo É, isso é lindo Achei Eu acho que aqui é Sítio Lucas Não sei Não tenho certeza Perguntar aqui, ó Rapidinho, pergunta rápido aí Filma o meio, galera Ah, então aqui é o Estreito Estreito de Magalhães Sim Sim Ali tem a Estreito O nome da loja Estreito das Variedades Esse outro aqui Esse pedra de craibeira Também eu já vi Bem florando isso aqui, ó Bem florado, é bonito Isso é na escola, né? É Vira na escola, né? Aí o Lucas aí, ele falou Depois do Jaquim, foi? Foi Quebra-mola, foi? Foi Porque depois eu acho que é daquele Quebra-mola ali É, deve ser Cara, eu tenho certeza Que não está ficando Me deixa afirmar Depois eu dei Tente mostrar mais Embaixo Ó, cara É longe A distância de sumer Para Para Campinina Grande São 135 quilômetros Ou seja, é mais distante Do que para João Pessoa Só 100 quilômetros É, mas é Mas é João Pessoa é 130 quilômetros 135 quilômetros 5 quilômetros Diferença Faz Poxa, tem até um menino lá do Maranhão Filma lá no No ciclo Quer dizer Quando eu for Para sumer Eu vou filmar assim Pena que A gente está voltando já Bem tarde Eu ia entrar aqui nas cidades Não, nas ruas O sítio aqui Que diferença Na vegetação Que diferença Na vegetação Nem a vegetação Toda verdinha Do que Quando está seco Aquele Quando a gente Passa seco Aquela quentura Está escuro Já Já está 5 e 14 Mas Geralmente Só começa a escurecer Lá para esse aqui mesmo Mas por conta de estar nublado Interessante Ficou nublado o dia todo E não choveu Assim Está todo E não choveu Eles gostam de fazer blitz Como está aqui Olha aquela blitz Olha lá Eita Que escavão Aqui é a subestação DNG Aqui na frente Tem um INSA Instituto Do Semiário Né? É E lá na frente Olha a Campina Grande Lá os prédios Instituto Nacional do Semiário Instituto Nacional do Semiário Lá na frente Olha a Campina Grande Os prédios E Aqui é Lucas ainda E lá No final Campina Isso Calentado E disposto Hoje para filmar Escola João Francisco Da moto Tem dois Tem esse aqui E tem a outra Lá Em cima Lá no início Da cidade Enfadei O celular está descarregando Bom pessoal O celular está descarregando A gente está chegando aqui já Próximo Campina Então obrigado aí Por acompanhar A gente está aí Nos nossos passeios Obrigada pessoal Valeu Bateu o cansaço É Filma o dia todo E dá cansaço Então valeu Gira grande Olha aí Olha aí No meu celular Quantos Isso aqui é o que O nome É Lucas Campimaxi Eu A gente voltou aqui A bateria ainda deu A da graça Foi Foi Mostra Pelo menos A A entrada Se o caminho Deixar aqui Olha ali já O portal Sudoeste Portal Campina Nas antigas Eu vim jogar Bola aqui No campo Que tem aqui ao lado Isso aqui Era estrada de terra Jamais pensava Isso era mato Distante Distante De Campina Eu lembro que Era longe Aqui nesse campo Aqui do lado A gente vinha jogar aqui Mas Era o campo Do Flamengo Do Lucas A gente vinha de caminhão Nas antigas Mas era muito longe Porque É A gente vinha do Marinho Pra cá É longe E saia de Campina Que ficava Praticamente É Campina Ficava lá Antes do Detran Antes do Detran Ali já Não era cidade Ali onde é o Detran Então era longe Hoje em dia Tudo isso Aqui é o Inça Também São dois Mas depois de ele Já estão fazendo Condomínio aqui Pra construir casas E aqui ó Já estamos no bairro O que? Não Está aqui de lado Esse bairro aqui É o portal O sul do oeste Aqui ó Já estão passando As máquinas Pra fazer Casas E aqui Um monte de Eu lembro que esse posto Já que foi construído Um dia desse Só tinha ele E a cidade já iluminada As casas Que já está de noite Quase né Isso Já está da tarde Tá da tarde Eu acho que isso aí Está escuro Quando eu for Está no computador Aí o portal Campina Aí tem o portal O sul do oeste E aqui Verdejante Já tem verdejante Também Pronto Vamos filmar Até ali Aqui a gente já está Em Campina Já A cidade A parte O grande A nossa querida Campina Grande Isso Agora Vou pegar O período de pico É porque Hoje é terça-feira Só É Vou pelo tetrano Eita Teve algum Moito aí Ou não Queria que Eu creio que seja Pronto Então a gente finaliza aqui Né Isso Eu creio que seja Difícil E passar ali Pronto Pronto Então tchau pessoal Tchau pessoal Valeu Até a próxima Até a próxima